Acidente. Motociclista fica ferido ao bater em carro no viaduto. Daniel Silveira. O Prêmio Tribunal Federal multa deputado por não usar terlozeleira eletrônica. Ciesp, Indaiatuba. Evento diploma conselheiros e celebra os 33 anos da entidade. Essas e outras notícias você assiste no Jornal da TV Sol de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, começando mais uma edição do Jornal da TV Sol falando de um acidente registrado nesta manhã no Distrito Industrial. Um homem ficou ferido após bater a moto na traseira de um carro no viaduto da Rodovia Santos Dumont em Indaiatuba na manhã desta quarta-feira. A colisão ocorreu enquanto o motociclista seguia sentido o centro do Distrito Industrial por volta das seis e meia da manhã. Com a força do impacto, o homem caiu da moto e teve ferimentos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento de Emergência com o auxílio do Corpo de Bombeiros e levado à UPA para uma avaliação médica. O motorista do carro não se feriu. Uma faixa da via chegou a ser bloqueada para o socorro da vítima e gerou lentidão no trânsito local. Um jovem de apenas 16 anos de idade foi fragrado traficando drogas no Jardim Morada do Sol. Um adolescente de 16 anos foi detido pela equipe do Canil da Guarda Civil de Indaiatuba no final de semana pelo envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe realizava patrulhamento preventivo pelo Jardim Morada do Sol quando na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé um jovem que ao ver a viatura jogou um embrulho fora chamando a atenção dos agentes. O adolescente foi abordado e ao verificar o que havia jogado os guardas localizaram 11 porções de maconha, 5 microtubos de cocaína, 12 pedras de craque e 15 frascos de lança-perfume. Questionado, ele confessou aos agentes que estavam realizando o tráfico de drogas. Ele foi conduzido junto com a sua responsável até a delegacia de polícia onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. O novo comandante da Polícia Militar do Estado foi empoçado. O novo comandante da Polícia Militar de São Paulo, Ronaldo Miguel Vieira, assumiu o cargo em cerimônia realizada nesta terça-feira na Academia de Polícia na capital paulista. O evento teve a presença do governador Rodrigo Garcia. O novo comandante ingressou na instituição há mais de 30 anos e foi promovido a coronel há 3 anos. Operou em tropas especiais e operacionais e recebeu 16 medalhas e condecorações pelo desempenho nas suas funções. O governo também trocou a chefia da Polícia Civil e promete para este mês o anúncio de ações para coibir o crime. Vamos para um rápido intervalo. E na sequência voltaremos com mais notícias. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 1925169208. Despachante é o número 1938942588. E corretora de seguros é o número 19983050777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Jr., diretor comercial do Grupo OBM. Empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares. O início de um novo ciclo. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. O Supremo Tribunal Federal multou o deputado Daniel Silveira por descumprir o uso da tornozeleira eletrônica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, multou o deputado Daniel Silveira em 405 mil reais pelo descumprimento do monitoramento por tornozeleira eletrônica. Para cumprir a decisão, o ministro determinou o bloqueio das contas bancárias do deputado e o envio de ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que seja feito o desconto do valor no salário do parlamentar. Além da multa, Moraes determinou ainda que Silveira está proibido de usar as redes sociais e conceder entrevistas. Continuam valendo as medidas de uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair do Rio de Janeiro, além da proibição de comparecer a eventos públicos. O fundo de garantia já pode ser retirado pelos trabalhadores. Os contemplados da vez são os nascidos em março. Os trabalhadores nascidos em março poderão sacar até mil reais do fundo de garantia a partir desta semana, informou a Caixa Econômica Federal. Os valores podem ser movimentados através do aplicativo Caixa Tem. Serão liberados mais de 30 bilhões de reais por etapas, conforme o mês de nascimento do trabalhador. Para saber se tem direito, as pessoas devem entrar no aplicativo do FGTS, que pode ser baixado diretamente no celular. A procura por automóveis está baixa, segundo a Fenabrave. Caiu mais de 6% as vendas de veículos no mês de abril, informou a Federação Nacional de Veículos, a Fenabrave. Em comparação com março, a queda foi de 1%. De janeiro a abril, foram emplacados quase um milhão de carros, ainda segundo dados divulgados na terça-feira. O setor de motos, porém, apresentou aumento de mais de 13%. No acumulado de janeiro a abril, a alta é de quase 30%. Depois do intervalo, veja a cobertura especial da TV Sol no evento do Ciesp e a previsão do tempo para esta quinta-feira. A Senhora Smart é referência a assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhora Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 97172 0707. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. Na Culinária Gaúcha, o marketing é apenas um detalhe respeitando um mix de culturas gaúcha e paulista. Tempero é tudo. Marmitex, lanches, porções e muito mais. Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais. WhatsApp 19 9 9753 9162. Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu cliente amigo. Culinária Gaúcha, o tempero é tudo. Sabe por que a Câmara Municipal de Indaiatuba é a casa da cidadania? Porque é aqui que são elaboradas e aprovadas as leis que mudam a vida da cidade e fazem de Indaiatuba um lugar melhor para viver. Saúde, educação, assistência social, segurança, esportes, cultura e lazer. Tudo passa pelo olhar atento dos nossos vereadores, sempre preocupados em atender a população e cuidar cada vez mais de Indaiatuba. Acompanhe o nosso trabalho e ajude a Câmara Municipal a ser cada dia mais a casa da cidadania. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frius. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frius, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frius. Distribuindo qualidade. Voltamos com o último bloco do Jornal da TV Sol. A equipe da TV Sol esteve no evento de comemoração dos 33 anos do Siesp que diplomou os conselheiros da região. Na semana passada, o 33º aniversário do Siesp reuniu empresários e algumas autoridades num evento que também diplomou os novos conselheiros regionais da instituição. Sérgio Wolf, diretor titular do Siesp, falou com a equipe da TV Sol sobre a entidade. O principal objetivo do Siesp é trazer para as indústrias locais, para os empresários, o que eles precisam na área jurídica, na área analista, da assessoria às empresas. Além disso, de estar comemorando esses 33 anos aqui, hoje a gente faz a diplomação de conselheiros. Esses conselheiros são formados por empresários associados que ajudam a nossa entidade, divulgando o Siesp em outras cidades e até Indaiatuba mesmo, levando o nome do Siesp. Na comemoração, estavam também outros empresários associados de grande importância na história do Siesp de Indaiatuba. Paulo Martinhago foi o primeiro diretor titular da sede de Indaiatuba e contribuiu muito para o desenvolvimento da unidade. Além de trazer a diretoria aqui, nós trouxemos o Siesp e nós trouxemos também o SENAI. O SESI foi uma atuação só minha, mas o SENAI junto com outros diretores, principalmente o João Vila Nova, que naquela época era diretora de Júnior. O empresário e também ex-diretor Inácio de Moraes Júnior se mostrou confiante com a nova gestão. E eu acredito que teve muitas transformações positivas todo esse período, que foram só cinco diretores titulares aqui, teve muitas transformações positivas. E eu acredito que o novo diretor continue dentro dessas transformações, que é uma pessoa do bem, muito bem indicada pelo Gonçalo e por toda a nossa chave. José Augusto Rodrigues Gonçalves, mais conhecido como Gonça, que é o atual primeiro vice-diretor, mas já estava na instituição alguns anos antes, conta como tem sido o trabalho do Siesp e os planos daqui em diante. O que nós fizemos nesse ano de turno? Fizemos um trabalho de agregar mais associados, e focar mais as rodadas de negócios em qual a Fiesp e o Siesp proporcionam nas regionais de poder, vamos dizer assim, onde tem maior capacidade de poder trazer negócios bons para as regionais e para os empresários. O nosso objetivo agora, com essa nova retomada, com essa nova gestão que nós estamos iniciando em 2022, é justamente focar nisso, trazer mais um empresário para cá, tanto que nós fizemos essas reformas todas, que já foi mencionadas pelo senhor Inácio, com o objetivo de poder alavancar os negócios aqui com uma estrutura mais formada. Durante a cerimônia de diplomação, algumas autoridades da região estavam presentes, prestigiando o evento, e durante um pequeno momento, houve uma homenagem ao apresentador do Papo Sol, José Carlos Tonin, responsável por doar o terreno na época em que era prefeito de Indaiatuba, onde foi construída a atual sede do Siesp. Saiba agora como fica o tempo em nossa cidade nesta quinta-feira. Indaiatuba pode ter 11 graus nesta quinta-feira. É uma queda brusca na temperatura em relação aos últimos dias, em que os termômetros marcaram mais do que 30 graus. Segundo imagens de satélite, a cidade terá um dia de sol com muitas nuvens, apesar disso, não chove. Os próximos dias e o final de semana também devem dar uma prévia do que será o inverno deste ano, com temperaturas mais baixas. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Mais uma vez, agradecemos a sua audiência e te esperamos amanhã neste mesmo horário. E se não quiser perder nenhuma de nossas novidades, siga-nos nas redes sociais TVSol48. Fique agora com a nossa programação normal. TVSol48, 25 anos. Até mais. Refrimac, serviço especializado e peças. Lavadoras, Brastim, Consul e Electrolux. Secadoras, geladeiras, reformas em geral. Refrimac, fica na rua, 9 de julho, 757 no centro. Telefones, 19 3834 5522 ou 19 99615 0875. Refrimac, serviço especializado e peças. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. A Plota Anicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Plota Anicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Arte na lata, martelinho de ouro. Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes, 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na lata, a oficina que seu carro merece. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24h. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. KG Ferramentas. Trabalhamos no segmento industrial, fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços. Temos ferramentas novas e usadas, além do melhor preço para você. Estamos localizados na rua Jacob Lira, 286 Parque das Nações. E oferecemos serviço de entrega através de Motoboy ou Sedex, para Indaiatuba e região. KG Ferramentas. Há 22 anos, oferecendo o melhor para o seu negócio. O Pitempo Despachante está com a promoção. Ao transferir ou registrar o seu veículo com a gente, você ganha um desconto de 40% na vistoria e 50% na placa Mercosul. Mas corre! Promoção válida para os primeiros 50 clientes. Atendimento presencial sem agendamento ou via WhatsApp pelo telefone. 19 9 8 9 66 5 149. Pomp Tempo Despachante. A Duipasso Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição e consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Duipasso Sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz. com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 19-99829-1981 ou 19-99737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco. Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais. Temos também kits mistura. Fale conosco e peça o seu pelo delivery. Telefone 19-99163-5936. Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Remolusope. Casa de Carnes do Val, de família para família. Disque Baterias, pediu, chegou. Autossocorro? Basta ligar para o número 199-9154-1145 ou 199-9985-6497. Entregas, 24 horas. Aceitamos cartões de crédito e débito. A Disque Baterias fica na rua Ademar de Barros, número 173, no centro. Disque Baterias, 24 horas. Pediu, chegou. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Bicudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19-3935-1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp. 19-99956-8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos, diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, fixo e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Aribarnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp, 19-9999-4550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Encontra de tudo para o seu lar, desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais. Venham conferir nossas novidades. Chavilande, o melhor preço e qualidade da região. Chavilande fica na Rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Indaiatuba. Telefone para contato é o 19-3834-2010. Você sabia? Pessoas físicas e jurídicas podem deixar na sua cidade parte do imposto de renda devido e direcionar a um projeto que assista a jovens e adolescentes. Essa opção não traz custo adicional e assegura muitas ações sociais para crianças e adolescentes de Indaiatuba. E então, pronto para começar? Siga nossos passos. Passo 1. Baixe o programa da Receita Federal para a declaração do imposto de renda. receita.fazenda.gov.br Interface Cidadão IRPF Atenção! Pode doar apenas quem faz sua declaração pelo modelo completo. Passo 2. Faça sua declaração normalmente. Preencha todas as informações, clique em Resumo da declaração e veja o valor devido. Depois, clique em Cálculo do imposto. Você pode doar se tiver imposto a pagar, como também se tiver imposto a restituir. Passo 3. No menu lateral, clique em Resumo da declaração. Em seguida, escolha a opção Doações diretamente na declaração. ECA. Uma tela irá abrir e nela você deve clicar em Novo. Passo 4. Você vai encontrar três tipos de fundo. Nacional, Estadual e Municipal. Agora, escolha a opção Municipal. Selecione a opção São Paulo e depois Indaiatuba. No canto inferior esquerdo, veja o valor disponível para doar. Digite o valor que deseja destinar. Pronto. Clique na aba Impressão e faça a impressão da DARF, referente à destinação. Você, pessoa jurídica, também pode ajudar. As pessoas jurídicas que fazem declaração do imposto de renda baseada no lucro real, poderão destinar 1% do imposto devido ao FUNCRI, através de depósito direto na conta. Os doadores podem escolher um projeto que atenda a crianças e adolescentes, devidamente cadastrado junto ao CMDCA da cidade, para receber a destinação. Faça valer seu direito. Destine o projeto Mãos Jovens do Educandário Deus e a Natureza. Envie por e-mail a cópia do depósito ou DARF, pagos dizendo que o valor deve ser destinado ao nosso projeto, e faremos chegar ao CMDCA, para que providencie o recibo da doação. E-mail educandario.dn.org.br Dúvidas? Ligue para 19 3875 4288. Saiba mais sobre nós em www.educandariodn.org.br Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto